Bem gente, estamos aqui na casa do nosso irmão rei, tirando aqui o mel das melgueiras aqui, veja bem a extração do mel aí nesse momento como é extrair do mel, para chegar até você minha gente, chegar até você apuradinho vamos dar aqui uma filmagem, veja aqui gente, as capas de mel aí, coisa mais linda, chega brilha veja aí, aqui a extração do mel, aqui é a chamada científica, está colocando aqui agora as placas de mel, a científica, para depois do seu processamento, qualidade do mel lindo, lindo, chega até brilhando gente, veja aí ó, aí em cada parte dessa aqui, põe seis placas, para poder, por esse intermédio aqui, com essa levanquinha, girar aqui na científica, e o mel extrair, ele pega nas paredes aqui desse tambor, aí é extraído e sai por aqui já apurado, veja bem aí o mel caindo aí ó, na peneira, aí purificamos na peneira aqui, passa aí o mel de primeira quadrada já extraído, diretamente para os vasilhames, e aqui, as ceras né, que vocês estão vendo aí. E aí meu rei, deixa as suas palavras meu rei, e aí? É pá, estamos aqui na luta aqui né, está indo bem, graças a Deus, é verdade. Tempo de ser, estamos esperando você vir aqui, visitar o nosso trabalho, você faz parte. Com certeza né, é o cinegrafista aqui da Policulturismo. Policulturismo, hoje o dia você não pôde nos acompanhar, com certeza, estava na correria né, dentro dos afazeres, é, estamos aqui daí, o Vaniel que é o, uma pessoa de batalha de frente aí né, com certeza, tivemos lá na Piala em cima onde fez aquela reserva de água, e foi muito importante, entendeu, muita água, veja aí gente, água de boa qualidade, vai, vai, com certeza meu rei, veja bem gente, agora aí ó, como é o processamento, muito longe do movimento de gente né, com certeza, olha aí ó, nosso amigo Geandra aí, o maquinista aí da Científica, extraindo mel, nosso amigo João Nilson, João Nilson Pereira, é, está ali nossa amiga Eliane também, aí empresária forte do Ronda Policulturismo, e aí a extração do mel aí ó, veja bem, aí vai manuseando com a, tipo uma manica né, esse negócio aí, aí como eu lhe mostrei anteriormente, tem a engrenagem da Científica, e o mel está extraindo aqui embaixo gente ó, o mel, é o rapaz girando ali a manica né, e o mel extraindo aí ó, veja bem aqui ó, mostrando aqui, aqui é a capa de mel, gente, vamos no nosso handá-la da magrixaba, o Jacaré é um cara muito meu amigo, pronto, tá uma verdade muito boa, muita abelha, entendeu, perfeitamente, ó, meu sonho lá pra ele, né, velha lá, vê a sua, como é que é, o idê bom de andar né, perfeitamente meu rei, tem muita atenção, né, e valeu esse vídeo pra ele, pra ele pra ela, né, com certeza, com certeza, pra ele, pra não tirar abelha, é mesmo né, não pode tirar abelha, matando a avião, É verdade E aí ó, a extração do mel Olha o mel, a gente tem o mel limpo, limpo Aí essas capas de mel Que saíram da caixa Que talvez está indo aí Vendo um pouco da cera Para depois colocar aqui Olha aí ó E o trabalho não para Com certeza meu filho Olha gente, olha o mel aqui Saindo extraído, né Já caindo na peneira para poder coar E depois passa por outro processo A segunda coação Para ir para os vasilhantes Olha, olha bem Rapaz girando lá a maniga, né Científica E caindo aqui ó Já 50% purificado Veja aí ó E aqui assim, não para Não para Café, açúcar Veja bem ó Aqui passemos O pessoal Estão desde 4 horas Desde 2 horas da tarde Fazendo café aqui Açúcar aqui E tal Aí ó Está vendo O pessoal aqui Ninguém para não Veja bem aqui E assim Não pode parar Ali está a Eliane Costurando aqui também Aqui gente Vou mostrar aqui para vocês As roupas da Policulturismo Aqui está o roupão Do qual o pessoal trabalha Está vendo aí ó Aqui é o roupão O pessoal utiliza Para Fazer Tirar as abelhas No momento ali Para não ser picado Para as abelhas Tem aqui ó Para sapi Produto de roupão Aplicultura Do semiárido baiano Veja bem As botas que utiliza aqui Para o pessoal vestir Está aqui outra roupa E vamos continuar A filmagem aqui lá dentro O pessoal Retirando o meu Olha já Como é que está esse mel Olha aí ó Veja bem ó Como é que está brilhando Já saiu de dentro Já saiu de dentro Esse aí Está vendo Aqui já as placas Segurou da liga do dinheiro Está vendo Está vendo aí meu rei Olha gente ó O mel purificado Só ficou agora Só ficou agora As placas Que vai ser repouso depois Para colocar nas caixas E fabricar mais mel E o mel continua saindo aqui Gente ó Continua saindo aí Não para não O mel já 50% apurado Aqui está as abelhas Com as caixas dentro Veja aí Está vendo aqui É trazido lá Das caixas do pintal ali Quando a gente traz Essas capas aqui Vai ser passadas ali Na estante Estão cheias as capas aí ó Visualiza aí Para vocês verem Aqui ó A gente tira as capas E as abelhas vêm Vêm junto Está vendo E é assim gente ó E aqui o serviço não para Veja como é que fica De abelha aqui ó Só que elas estão mansinhas E elas não mordem a gente Está vendo aí Mordem não Mordem não amigo São mansas São domadas São doces A abelha Com certeza Pois é A gente está E estamos na luta E estamos na luta né meu rei Eu estou querendo Que muita gente Comece a trabalhar É verdade Que cresça né A associação Com turismo Para crescer A nossa região De Delfino né Município de Umburanas Para que o pessoal Se interaja mais Com essa profissão Que é uma profissão Tipo assim É um criatório de gado né Vamos falar Usar esse termo Porque assim É um gado Que não dá trabalho A gente põe na roça lá Dependendo Dependendo do tempo Na primavera mesmo Tem muitas flores Antes de três meses Já está recolhendo novamente Agora no verão Que demora mais um pouco Né meu rei Explica essa parte aí por favor No verão É de qualquer maneira O verão para nós aqui São mais de 90 dias né É O verão é mais sofrido né O pedal E aí tem que ter água Para elas beberem Não é isso Mas a gente coloca Tendo água Um reservatório Reservatório Com certeza Com certeza Dá tudo certo né É verdade E não pode parar Não E a luta continua aí gente Com certeza Agora aqui Já está tirando as As capas Vou mostrar a vocês Está vendo aí Já está retirado Agora está repondo Repondo outras capas Para poder fazer Essa levanta aqui A gente pega aqui Gira Aqui essa engrenagem Está entendendo Aqui é uma científica Que foi Feita Pelo homem que fez Foi feita Tipo uma indústria né Olha Miru Está bem tupido O que está acontecendo Agora aí ó Aqui inventada Pelo Ali dentro está o mel também Lá no fundo Mais mel Depois está coando Está caindo todinho Ali Não acabei de mostrar Para vocês Está aqui nosso sócio Jornil Superreiro Aqui Fazendo aqui O coamento Aqui do mel Limpando aqui O canal Para poder o mel Descer apurado 50% limpo Está ali o Vanill Tirando ali ó As capas Está vendo É isso aí Continuando a filmagem Está aqui meu tio Pedro Também né Que foi fazer parte Vem assistir aqui A tirada do mel A colheita do mel Aqui a produção Minha tio Pedro Está gostando Chegou agora Que tal Está animado aqui O serviço dos homens Está animado Não está De venta a pô Os homens aqui não param Aqui é todo vapor É nóis É nóis É isso aí Pensou que eu tinha esquecido Meu rei É nóis Tem que ser animado Todo mundo com a mão na massa É isso aí Bem gente Vamos encerrar por aqui Essa gravação né E é isso aí Vou postar para vocês Depois no Facebook Aqui né Para divulgar O nosso trabalho Aqui do apicoturismo Aqui nessa Povoada de Delfino E todo mundo aqui Vaniel João Nilson Meu rei Geandro Meu tio Pedro ali E também vou filmar Aqui o Vou filmar também O filmador né Que não pode deixar ali fora Estamos aqui no Delfino Povoado de Umburanas Distrito de Umburanas No colito do mel Apicoturismo É isso aí gente Vamos de mais Vou mostrar aqui Meu urso Pela última vez aqui né Meu urso É Nosso amigo João Nilson Conhecido como Meu urso É isso aí gente Tá aqui jogando duro No meio aqui ó Encarregado Chefe aqui Meu urso Pois é gente Vamos encerrar por aqui Messa filmagem Quem foi que botou Meu urso Quem foi Que botou Que botou E aí Que botou Que botou Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.